Vá! BUNO! Boa galera, vou todos aqui com o seu Com o nosso arquezinho E se você ainda não deixou o seu joinha Deixa aí que é muito importante Ajuda muito o canal E a continuidade dos vídeos Pra vocês, hein gente E na descrição também tem a playlist Bonitinho, não é isso aí, Cris? É isso aí, mano Por favor, deixa aí sempre o seu joinha Porque ele é muito importante Pra que você mesmo continue a receber os vídeos E também acaba ajudando a gente aí Nesse YouTube de hoje Que está extremamente empolgado Então a gente vê muita gente assistindo Mas pouca gente deixando o like Por favor, deixa aí o seu like, não custa nada A gente também não vai ganhar nada a mais Apenas vai fazer com que você mesmo Seja beneficiado e receba mais os vídeos Beleza? E você viu, Cris? Saiu o layout novo aí do YouTube Tem até nome, velho É? Qual que é? É, e o Bug E o Bug, aaaah Tá sabendo E o Bug.com E o Bug Update foi o nome E o Bug Update Ok, mais um Bom Você que assistiu o vídeo anterior Você já sabe mais ou menos Onde que nós estamos Que que é isso? Também é a lagoinha, menino de outro Não Nós estamos aqui no nosso Parco leuinho Submarco Nós estamos no nosso Submarco Como vocês gostaram E a gente também se divertiu No último episódio A gente resolveu Tentar melhorar ele Subarco Subarco Não tem o Subaru Então, é o Subarco Isso aqui Subarco 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 É, ué Subarco E beleza O Chris tava falando aqui Outros O Chris é o mestre do Submarino Você fala em Submarino O Chris sabe tudo Que tem que ter no Submarino Pode chamar de Capitão Chris Nossa É, Capitão Chris Vai fundar o Nap É o Capitão Nemo É o Capitão Chris Nemo Não é um procurando Nemo É, isso que eu ia falar O Chris deu uma ideia aqui Gente Da gente fazer Uma parada Era mais ou menos assim, Chris? Eu acho que pode Pode botar mais uma antes, hein? Mais uma? Ele realmente fica com aquela cara de barco Tá ligado? Inédito É Pontão gostoso Vamos ver se vai caber A gente não sabe Qual é também o limite de coisas Que dá pra colocar aqui Quer colocar mais quanto? Mais Pô Põe mais duas logo Pronto Vamos ver Mais duas Vamos ver como é que fica isso Agora vamos ver Isso vai dar certo Ó Ih, aqui já não deu, hein? Não deu? Não Ih Faltou uma ponta Porque tá longe Sim Ah, porque tá longe, né? Porque tá longe Não, tudo bem, então Vamos remover um Remover um, tudo bem A gente aceita Não é limite de material É só limite de E distância É Tá bom, tá bom Não tá ruim, não Tá bom já Agora deu, ó Beleza Ó, perfeito Caraca Calma aí Eu peguei outras coisas aqui também Que, 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 que Que, 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 que Fazer, tipo Que filme lá Como é que chama? Ai, Titanic Vai lá, vai lá Vai lá Que eu te encocho Eu não gostei desse negócio Sai daí Deixa eu tirar uma foto Como é que é para os braços Esse jogo? Dá para abrir os braços? Eu acho que dá, velho Vai estar os braços abertos Tem um botão que você Eu acho que é É Embaixo do ESC Play Emote É, meu Eu não tenho ESC Ok Ah, whisker Whisker Ah, play Emote E agora vai ser qual? Salute Sorry Wave Mount Cheer Vamos ver a cheer Qual que é isso aí? Ué Friend lower hand Isso, até pena aqui, velho Ok Consegue tirar? Ó Um, três, dois, um Um, dois, três E já Tirei foto só Eu não consigo Eu tenho que remover Esse aqui do lado Cadê? Pick up Que aí sim Dá para fazer uma foto Ok É porque É uma loucura Esse treco, velho De novo, ó Calma aí Que eu vou fazer também Vai Vai Um, dois, três De novo, vai Calma aí Pera aí Pera aí Ok Ué, pera aí Ai meu Deus Vou para outro lugar aqui Vai, um, dois, três Tem que ter no já Um, dois, três E já Nossa Caraca Aí sim, tá vendo? Tem que ter o já Se não tiver o já Não vai, mano Eu tenho culpa Deu já, gente Mas olha só Eu acho que ainda Não é isso Se você Se tem material O suficiente Aí Acho que você não vai ter Paredes, né? Não, mas A gente tá do lado da base Tá do lado da base Pode fazer mais lá Então, né? Sim Deixa eu pegar aqui também Ó Cadê? Aqui Peguei uma sampa também Pra gente fazer um Ok Então Eu serei o projetista Olha só O projetista vai dar merda Isso O barco O barco O navio Isso aqui é um navio, gente Pra ser um navio Ele precisa ter um casco Ele não pode ter grade Assim, senão Entra água, mano Então tem que fazer um casco primeiro O grade vai ser em cima Calma aí Calma aí A gente tem que conseguir Pra baixo, então Pra baixo? Pra baixo já tem Não, não, não Aqui, ó Quer ver? Pra ficar parecendo um navio mesmo Tipo, entrando na água, sabe? Não pode ficar Não, mas aí não vai caber o material Acho que não vai dar, mano O treco Aí depois a gente desce Vamos fazer um pra cima Um pra cima só Parede aqui Aí depois a cerca Beleza? Aí vai ficar realmente igual um navio, mano Pô A gente tem que fazer Como assim? Não tô entendendo, velho Pra baixo eu sei que fica parecendo um navio Agora pra cima Eu não tô entendendo esse navio seu, não Vai ficar parecendo Pô, mano Você tá querendo fazer mais um andar pra cima, né? Isso Tira a cerca e põe parede Tem? Tem parede? Não, não tem parede, velho O que é isso? Não, esse aqui fica parecendo um quintal Vai, vamos fazendo a base lá Parede Não tem parede? Tiaço Nossa, a gente foi longe Leva o barco aqui pra próxima da base, velho Ok Beleza Vamos fazer paredes Precisamos de paredes e E mais Ceiling Parede ceiling Beleza Ceiling tem nove Vai precisar demais, provavelmente Provavelmente Passar direto Passar direto 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 Ok Ok Vamos lá Opa, a base não pode chegar muito perto Porque senão também Fica lá no Onde que dá pra fazer as paradas Oh, tô vendo, hein Oh Vamos ver Já tô trabalhando aqui Nossa, eu quase entrei aqui Dentro do negócio Pra parede Beleza Cadê a parede Vamos colocar Vamos ver como é que fica esse treco Então Ok Por favor Que dê Você tá sem pistolinha aí? Eu tô Tô sem pistola Sou despistolado Caraca Caraca, velho Perfeito Ok Muito bom Agora Vamos fazer aqui assim Cadê Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro Assim, né Oi, tá bom? Perfeito Tá bom Tá ótimo Caraca Ué Não tô conseguindo Consegui Beleza Consegui Oh Agora Vamos fazer o pra baixo Vamos fazer o pra baixo Por isso aí Que esse treco é navio mesmo Você tá Nunca vi navio flutuando? É, não tá flutuando É, tá flutuando mesmo Verdade Navio voador Caraca, mano Já quero uma escada Aqui Aqui, pronto Ah, mano Nossa, eu Tô odiando esse treco aqui De ficar bugando Aqui A gente não tem um Estaleiro Funcionou? Funcionou Oh Só tá meio difícil Colocar aqui, velho Tá meio difícil Mas tá indo Tá indo, Cris Tá indo Tá indo Deixa eu olhar Olha aí Ai, meu Deus Ah, porque você tá sem Você tá Sem o capacete, né? Você tá só com a máscara Não, é que eu tava querendo Ficar flutuando ali perto Mas não dá Meu cara é burro, velho Caraca Faz mais um pra baixo Faz, né? Já deu Já deu Faz mais um pra baixo, velho Mais um? Então tá Ou A gente podia fazer assim Quer ver? Calma aí Calma aí Calma aí Que você vai curtir, Cris Hã? Você vai curtir Isso aqui, hein? Aquilo ali é um Tem uma parede a mais ali, ó Não? A parede interna aqui Posso tirar? Essa parede? Que parede é aquela lá? Pode tirar Pode tirar Eu coloquei sem querer Pode tirar Não tem pistola É Tira com a mão Não dá, mano Nossa Deve ter que ter uma pistola ali O navio tá afundando O navio tá afundando Tá afundando nada, não Ok, vamos tirar Por que eu vi o navio tá arrastando no chão, mano? Ó Você viu o que eu coloquei na ponta? Ok, ok Tá legal Tá bacana Só que a gente vai conseguir tampar isso aí, velho Não consegue? Não Não tem Ah, tem que conseguir Não tem coisa triangular pra tampar isso aí Faltou? Não, não tem como tampar Vai ter como tampar esse buraco aqui da frente, ó Tá vendo? Uai, só colocar dois Não funciona? Não funciona Não tem como tampar Um? Um também não? Ah, mas ficou tão bom Ah, que pena Olha aí Descer mais Descer mais Vai ficar muito animal esse treco Aí Mas acabou, velho Acabou a parede Nossa, Cris Olha isso, velho Tá parecendo um navio mesmo Tô falando Vai ficar inédito isso aqui Eu quero uma pistola Eu quero uma pistola Pra poder ajudar Uma pistola Deixa eu ver Faz ela aí É fácil, só precisa de teste Pra fazer ela Ah, não tem matéria Eu vou buscar então Busca lá, busca lá Eu tô sem teste também, velho Senão eu vou fazer aqui também Mas não tenho Ok, vou colocar os rei liga aqui em cima Ok Beleza Tem que ter Tem que ter Vim colocado Pô, vai ficar aparecendo mais navio ainda, velho A gente O navio não tem aquele negócio da Da parte da frente ser mais alto que a de trás Negócio assim Já se empolgou Pô, vou fazer um navio direito aqui, velho Aqui Eu não tenho que aprender essa pistola 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 Qual a nome dela? Demogun Oi Ah, não tem nos bagulho, né? Ah, tem sim Provavelmente você vai ter que Demogun Achei Pô Beleza Vou fazer uma pistola dessa aqui, mano Pra mim Beleza Fiz a frente aqui, hein? Agora sim Vou fazer uma pistola Cadê? Preciso da sampa Da sampa Da sampa Não, não, não Quero a rampa Rampa, rampa Rampa Ah, colocou um negócio errado, velho Boom Pick up Beleza Cris, o negócio tá ficando muito louco, velho Ó Já que já tá fazendo ali Vamos economizar aqui também Aqui Deixa eu tirar essas rebarba daqui, ó Nossa, velho Mano, isso aqui vai ficar um navio mesmo, Cris Tem que ficar, mano Nunca critiquei SS Total Army Conhece? Conheço não, velho Tá sendo feito agora Olha aí Nunca antes na história desse jogo Ok, cadê? Ó Essa hora que você subir aqui Você vai ter uma surpresa, Cris Vamos ver, vamos ver Eu quero subir, eu quero subir agora Não, botei Que merda Que foda, mano Cadê o negócio aqui, velho? Eu tirei? Olha lá pra baixo Removeu tudo Ah, entendi Saquei, saquei Vai ser um lugar que a gente podia ir, mano Só de máquina Será que tá virando um navio mesmo, velho? Achei que tinha subrogado aqui Olhei pra trás e subiu tudo Não, aí tá perfeito, cara Não tem um negócio assim do navio Essa parte da frente é mais alta, assim? Tem, tem Aí depois desce, depois sobe de novo Aqui atrás, assim, vira tipo uma parte mais alta Não, aí é navio pirata Não, não Tem sim, pô Já vi navio assim, ó Desce assim Aí que é onde o povo fica mexendo lá nos negócios Aí na ponta é só onde faz Aí é outra coisa, já Aqueles barcos portugueses antigos, tá ligado? A gente vai fazer um barco Estilosão aqui, velho No cruzeiro é assim também Eu vi, hein, vagabundo? Não, mas tá bom Tá bom No cruzeiro dá pra ir lá na frente assim Você vai lá na ponta Você não consegue chegar nessa ponta aqui, ó Mas tá bom Tá bom Ficou bom Ficou bom isso aí É agora Pode ser assim mesmo Você vai ter um problema com esse negócio aqui, né, velho Eu deixei meus foundation lá Que maravilha Ó, mas olha aqui, Cris Cadê o senhor? Ele deve estar na sala de máquina, velho Eu tô arrumando a sala de máquina Ela ficou toda vazada Tá entrando água no navio, mano Entrou no navio Vamos aí Deixa eu fechar as coisas aqui, ó Tem que colocar os mempools, velho Aí, fechando, fechando Pronto, fechei tudo Nossa senhora, velho Eu tô achando esse nosso barco meio magro, velho É, mas ele é assim mesmo É barco assim, mano É comprido, velho Agora faz igual o que você fez Só que pra trás Só que pra trás vai ser mais alto Sim, ó Aqui nesse meio aqui, ó É igual um navio pirata Vai ter tipo a cabine Que vai ser aqui em cima, assim, ó Mais ou menos onde eu tô aqui Vixe Tá sabe Cano Aí aqui dá pra olhar você embaixo Mexendo aí no Nos cabos aí Beleza Pô, não peguei fundeixo, velho Você tem fundeixo aí com você? É, então não tem Não tem nada, né Ele vai ter que arrumar um jeito Continuar esse traque aqui pra trás, velho Sem atrapalhar aqui Onde que a gente pega no barco Será que você colocar fundeixo de cá? Ah, entendi Então É, pera aí Vai ter que perder um pouco a cimentria Vai ficar um pouco mais larga a parte de trás, talvez Será? Sim, porque aqui, ó Não dá pra encaixar a foundation bem atrás? Não dá, velho Porque é preciso de suporte E o suporte é só aqui em cima, ó Ah, e uma foundation aqui? Põe uma aqui pra gente ver É, eu vou A gente vai colocar uma aqui assim Seguindo a linha Eu acho que o cabinho vai ficar pra cima ainda Vai dar pra engatar Será? Vai dar pra segurar aí Vou lá pegar mais, velho Vamos ver A gente vai pegar mais, velho A gente vai pegar mais, velho A gente vai pegar mais, velho